Senhoras e senhores, galera de todo o nosso querido canal do YouTube e da Twitch Vamos acompanhar aqui mais uma partida diretamente da sessão de replays enviada pelo Pato O Pato jogou aí o campeonato da Back to Warcraft, a Copa Global Que normalmente é na sexta, mas foi transferida para o domingo de manhã Eu tentei fazer uma narra... eu tentei, né, e dormi um pouco cedo, não deu muito certo Mas eu vou conseguir narrar as partidas dele por meio dos replays, tá? O Pato enfrentou o Rappi, o primeiro jogo ele acabou perdendo, mas matou até o herói do grande Rappi Mas agora a gente vai para o segundo mapa, que será o Shallow Grave Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meus amigos Deixa eu atualizar o placar, né, o Rappi venceu um jogo por aqui e vamos lá Cripta, Altar e Ziggurat Provavelmente em breve, em breve, né? Em breve, Zigguratzinha, ele precisa abrir o Ziggurat Para ter comida suficiente Rappi está aqui na cor azul, vai enfrentar o grão best brasileiro, o Pato E Pato já está ensaiando de fazer o campo da Gold Mine Ele tem que levantar Ancient of War muito longe do campo Porque se ele levantar aqui do lado, os Creeps atacam Creep que defende Gold Mine tem um campo de agro muito grande Se ele levantasse um pouquinho mais para frente, os Creeps vinham atacar, tá? Então ele vai tentar limpar aqui Segundo o que me comentaram, normalmente quando você limpa aqui, você vai tentar abrir uma expansão Vamos ver se vai ser o caso do Pato E eu imagino que vai continuar os mesmos heróis do jogo passado Pode ser que a gente tenha o Demon Hunter, mas tem também a possibilidade de um Keeper por aqui O Pato vai querer jogar com Demon Hunter E aqui, o melhor herói, eu nem preciso clicar para saber O herói que o Rappi vai escolher é Death Knight Não existe outro É o melhor herói dos Undeads Tem algumas matchups que você pode puxar alguns outros heróis Mas vai continuar a mesma escolha de heróis do mapa passado Tem variações de mapa para mapa Depende muito da sua estratégia Depende do mapa Mas, como são jogadores que eu acompanho há muito tempo Eu já sei o que os dois estão tramando Bom, Hunter Tem a possibilidade de se posicionar aqui bem bonitinho E limpar o campo Pegar o level 2 Insta level 2 Se ele fechar bem o campo por aqui Vamos ver se o Immolation vai pegar muito bem Esse setup aqui para Immolation não está muito bom não Bem, agora está um pouco melhor aqui, né? Abriu Pegou 3 Boa Pegou 3 aí, Immolation Do outro lado Rappi Está pensando em fazer esse campo? O Rappi vai tentar dar o last hit Não tentou Pega o tomo de inteligência Aumenta 1 ponto de inteligência por aqui Garra de ataque mais 9 Bom early game aí para o pato Só que do outro lado Rappi vai tentar abrir uma expansão? É isso mesmo? O pato está vendo essa movimentação por aqui Estou na visão do pato Vamos ver se ele vai conferir aqui embaixo O adversário indo para a expansão Mas eu acho que ele já viu os itens E se Undead abre com esse território dos Undead É porque ele quer abrir expansão O Immol Hunter como primeiro herói é fraco contra o Rappi? Sei não Ele é bom para farmar Mas para o confronto direto Ele vai precisar de um level 3 Abre aí Immolation Parece fraco contra o Rappi Parece velho Tudo o que você faz parece fraco contra o Rappi Porque ele sabe a melhor forma de neutralizar aquilo Aí Rappi vai tentar sniper A expansão Mas ainda nenhuma expansão foi levantada Rappi vai querer expandir O pato segue no farm Ele vai tentar pegar o level 3 Mas está vindo um ataque diretamente dentro da base do pato O pato está correndo para se defender por aqui Está quase pegando Pegou o level 3 Vai ter que se defender E não pode perder muita Wisp Perdeu uma A Wisp já é eliminada Ele vai tentando fugir Engraçado que ele não está utilizando spell Duas Wisp eliminadas Uma foi com o death coil O maior problema aqui não está sendo death knight Está sendo a pressão do Rappi como um todo Está ganhando tempo para a expansão Estabelecendo aí uma economia com duas bases O que é perigosíssimo para o pato gerenciar Gerenciar Uh, rapaziada Foi mal, foi mal, foi mal É verdade O chat não estava aparecendo porque eu não tinha ativado Eu troquei as câmeras aqui Agora o chat está aparecendo aí, rapaziada Agora está aparecendo Manda salve então para o pessoal do YouTube Podem mandar salve Mandem salve aí para o pessoal do YouTube Perdão Eu não vi agora, guys Eu só vi agora A partida anterior não teve chat gravado Infelizmente, perdão aí pelo vacilo Vamos ver se o pato vai conseguir abrir alguma contestação Está indo para cima da goldmine Tentar travar Travar essa produção Só que ele tomou um slow Como ele tomou um slow Ele vai ficar muito tempo em slow Vamos ver se ele consegue derrubar aqui Atrasar a expansão do Rappi Está fora da zona de ataque O Rappi cancela Ele consegue contestar a expansão Atrasa a expansão por aqui Agora quem está levantando é o próprio pato Curou no último segundo O pato está um pouquinho firme e forte por aqui Foi de uma na maior de dois No mínimo é uma na maior de dois Não estou vendo quais foram as escolhas Vocês, chatos, estão vendo Mas foram as escolhas Conseguem matar um gol Rappi está correndo atrás de uma arqueirinha Acaba correndo o suficiente O pato quer matar Mais um gol por aqui Mas olha o Rappi protegendo Com o corpo desse Death Knight Protege o gol Que sai vazado Será que ele consegue fazer Mais uma eliminação? Vai ser dois gols por uma arqueira Mas ele está tirando Muita cura aqui Matou mais um gol A expansão está se levantando Ele atrasou a expansão do outro lado Bom começo de jogo Para ir para o pato Promissor Mas mais uma arqueira Vai acabar caindo Então foi dois por dois Dois por dois A troca igual Quase equivalente Rappi está sacrificando muito tempo Do farm do Death Knight Para controlar o jogo dos elfos As tropas de um jogador Estão sob ataque Abre expansão O pato está vendo Isso daqui com a ilusão Ilusão que é um dos itens O pato está indo para cima Por aqui Ele queria sniper Esses gols não Ele quer sniper a expansão Não quer deixar a expansão Se levantar De jeito algum A ilusão Tomou Surround Dá uma baforada Por aqui Vai tentar fazer a eliminação Mais um gol Mais um gol eliminado O pato está tentando Resolver o jogo Com muito dano em área Compando a segunda herói Ele vai tentar contestar Por aqui Essa expansão Só que olha É um Rappi Protegindo a expansão Não deixou O Demon Hunter Chegar na expansão Com um bloco Perfeito de acólito Ele bloqueou O Demon Hunter Com os acólitos E ainda cobrou ele O cara é bom Nesse nível Rapaziada E ainda vai cobrar O Panda Duas kills Agora o negócio Complicou E complicou Demais Para o pato Ele vai chegar A T2 Está do lado Da taverna Talvez pode pagar Para reviver Não Está pagando Aqui no altar Onde leva tempo Mas custa Mais barato A expansão Está sendo levantada Ele está tentando Desenvolver o jogo Para T2 Com o Mestre Driads Que é uma unidade Barata Porém Relativamente chata Para o adversário Lidar Está aí Contesta a expansão Não deixa Enraizar de jeito nenhum O pato está enchendo o saco Também Ele cancela o enraizamento O pato não está perdendo Nenhum recurso com isso Ele sabe Ele bota para enraizar O rap está lá Para destruir Pelo menos o pato Está se divertindo Matou o herói Do rap Está tentando Marotar ainda Contra ele Só que o rap Vai conseguir fazer A eliminação Do Anciente of War E se ele mata O Anciente Ele ganha XP E finalmente Reviveu O Demor Hunter Está aqui entre nós Vai tentar fazer defesa Mas já chega por aqui O Lich Que já chega Torando Com Prost Nova Tira quase toda a mana E a Driad Somente uma Driad Por aqui Rap consegue Forçar o Surround Na Driad Cara E olha só Ele ainda Sacrifica o gol Para não dar XP Para o Para o pato Cara As tropas De um jogador Estão sob ataque Mano do céu Cara O cara Dá Surround Em ilusão Dá Surround Em Driad Dá Surround Com acólito Em herói Dá Surround Com acólito No meio No meio Do segundo herói Cara Cara É muito bom Rapaziada É muito bom Velho Está indo Para Gárgulas Não é muito comum O Rap jogar De Gárgulas É uma estratégia Viável Para Elfo É Para você jogar De Undead Contra Elfo Mas eu acho Que ele Está indo De Gárgulas Mais porque Ele tem expansão Já vi Rap Abrindo Gárgulas Contra Elfo Mas quando ele Tinha expansão Quando ele Joga uma base Só Normalmente Ele joga Com Finds Mas ele está Com tripla produção De Gárgulas Vai estar com tripla produção De Gárgulas Três criptas Aqui Difícil 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 Perdeu muito tempo Perdeu tempo Mas ele ganhou Tempo do mundo Ele vai estourar Ele vai estourar Em mais de 50 De supply Já está em 60 De supply Contra o Pato Que está em 49 Ele abriu expansão Abriu Mas A vantagem De timing Eu acho que ainda É do Do Rap Ele já está Indo Até com upgrade 1-0 Zero de upgrade Muito dano Das Gárgulas E lembrando Quando Gárgulas Chega em maior número Contra a Driade As Driades Não aguentam Tanto dano Não As tropas O Pato vai tentar Ainda farmar Um corpo vermelho Com uma imensidão De Driades Segue na produção Ele não pode parar Porque ele sabe Que eventualmente Vai vir um ataque Aí do Rap E Rap Indo com Dreadlord Cara Dreadlord A gente não costuma Ver muito Dreadlord Especialmente Do Rap Mas nessa Situação Vale a pena Ele chega ali Joga Sleep Para cima do Panda O Panda Não faz nada Não dá Baforada Só sofre Vai tentar Entregar o level 3 Está tentando De tudo aí O Pato Para jogar Contra o Rap Que está chegando Torando Torando Olha como o Rap É rápido Neutralizando os heróis Consegue Sniper Lá do outro lado Demon Hunter E a fight Já estava condenada Perdeu Demon Hunter Não ia ter Um herói forte Para absorver o dano Na linha de frente As gárgolas As gárgolas Estavam destruindo Desse campeonato Desse campeonato Por aqui Então Deixa eu mostrar Aqui a situação Da tabela Rap levou Mais uma vez O Fog Quem chegou Na grande final Contra o Rap Tirou o mapa Curiosamente Rap Perdeu o mapa Contra o Fog Mas continua Sendo quase campeão Disparado Aí dos campeonatos Da Back to War Crash Weekly Somente Nesse Nesse ano Nesse ano não Tradicionalmente O Rap É o grande vencedor Com essa vitória O Rap Conseguiu Sua Vitória De número 50 50 Vezes Ele ganhou Esse campeonato Semanal Olha quanto De grana Que ele já conseguiu Ganhar Mas ele venceu 50 De quantos Campeonatos Que foram 68 Edições O Rap Venceu 50 O cara É muito Bom Rapaziada E a maior Parte dos Que ele Perdeu Foi porque Ele não Jogou De Undead 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 Ele jogava De rando Jogou De rando Quando jogou De rando Perdeu Para o Dice Raro Mas ele ganha Ele ganha De undead E ganha De rando Qualquer Rask Cair Para ele Ele ganhou Uma Porrada De edição Aí Ele voltou A jogar De undead Venceu Um monte Então Cara Não tem como Contestar A força Do Rap Sempre ganhando Os campeonatos Semanais Da Back to O Caramba Mas Pato Tá Aí Não é Fácil Jogar Contra O Rap Mas Ele Tentou E Agradeço O Pato Por mandar Os replays De hoje Para vocês Também Poderem Acompanhar Como é Que foi O confronto De hoje Por aqui De hoje De hoje De hoje Amém.